Conta aqui comigo os motivos para você comprar na 4Gamers. Oferecemos desconto para clientes de loja física e clientes que pagam no Pix. Oferecemos parcelamento em até 12 vezes sem juros no cartão. Nós temos PCs com frete grátis para uma porrada de regiões do Brasil. Além disso, nós já fomos matéria principal de um artigo da Folha de São Paulo e já fomos entrevistados pelo Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Como se não bastasse, nós também já montamos um PC Gamer para o Pedrinho do Pânico e um para o Felipe Prior e outras grandes personalidades que você vai ver no nosso site. Cara, o principal motivo de todos na minha opinião. Tem várias empresas gigantes do mercado de PC Gamer e Hardware que colocam você para falar com o robô. Eles não te oferecem um atendente humano para você finalizar sua compra. Aqui na 4Gamers é diferente. Então aqui pela minha contagem já deu 7 a 8 motivos. Se você quisesse, eu poderia fazer uma lista infinita de motivos, mas ficaria muito grande esse anúncio. Então é o seguinte, clica nesse anúncio, finaliza sua compra em nosso site ou chame uma das nossas atendentes que ela vai te ajudar. Valeu? Tamo junto!